Ponto Cósmico correndo em sexta, avançando na luta pela quinta, pela quarta, pela terceira e pela segunda, na ponta Zerigdum, avançando cá para fora, Som Jack, tomou a segunda, cruza uma faixa final, o primeiro era Zerigdum, segundo para Som Jack, depois Ponto Cósmico, Valmaior, Vedicong, Questu, Kigan, até Durango, resultado do nono e último páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da garba, boa noite a todos e até sexta-feira.